Estamos de volta com o Cidade para te falar o seguinte, que a Defensoria Pública de Alagoas entrou com três ações na Justiça contra a Prefeitura de Maceió por violação dos direitos das pessoas em situação de rua. Desde o ano passado, a Defensoria vem acompanhando denúncias de que a Prefeitura está retirando as pessoas das ruas e levando também os pertences contra a vontade delas. Depois da ação mais recente da Defensoria, a Justiça proibiu o município de Maceió de realizar essas ações. É o que vamos entender na reportagem de Alan Garcia. De frente para agentes da Defensoria Pública, pessoas em situação de rua relatam as agressões sofridas por funcionários da Prefeitura de Maceió esse mês. Começou desde o ano passado, na Praça do Marcelo Dias, Jaraguá, onde uma mulher gestante foi atingida com uma bala de borracha e retirada a partir da população de situação de rua. Cada ano, cada ano passando e acontecendo isso. A gente não aguenta mais essa solução que agora está fazendo a população de situação de rua, tirando seus pertences. Mas desde o ano passado, a Defensoria tem relatos de violência dos agentes públicos contra esta parte da população. E na tentativa de mudar a realidade, ajuizou três petições. Segundo o defensor Isaac Souto, a Prefeitura ignorou os documentos e continuou com as agressões. A atuação em relação a essas questões da remoção forçada de pessoas em situação de rua e recolhimento também forçado de bens dessas pessoas, elas iniciaram numa ação civil pública no ano passado, em 2023, após uma ação bastante truculenta que aconteceu na Praça Marcílio Dias. Por parte de quem? Por parte do município de Maceió, a guarda municipal, na época SMTT, que agora é DMTT, atuaram para remover os pertences das pessoas forçadamente, colocaram lá um caminhão baú e levaram colchões, panelas, pertences pessoais, documentações, vestuário. A terceira ação da Defensoria Pública do Estado de Alagoas foi semana passada, quando guardas municipais retiraram pessoas que estavam aqui na Praça Sinibu e destruíram os barracos. Agora, a Prefeitura está proibida de tomar essas atitudes e obrigada a devolver os objetos pessoais, sob risco de pagar uma multa de 5 mil reais por cada dia de descumprimento. Foi aí que a Prefeitura se pronunciou pela primeira vez, diz o defensor, surpreso com a resposta que recebeu. A nota dizia que a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã esclarece que a Guarda Civil Municipal de Maceió não realiza qualquer ação de zeladoria e recebe com surpresa a referida decisão. A Guarda Civil Municipal reafirma o compromisso de garantir a segurança de servidores e da população maceioense. Mas nesse vídeo feito semana passada, os guardas municipais aparecem na ação que aconteceu no centro de Maceió. Na verdade, há uma negação, uma negativa de que isso não existe. Eu vi uma nota agora recente do município informando que foi surpreendido com essa decisão. Eu que fico surpreendido com esse tipo de postura, esse tipo de nota, porque está acontecendo. A gente tem relatado, tem registrado isso. A população em situação de rua não suporta mais essas violações, seja na Orla, na Orla Laguná, na Orla das nossas praias aqui, Jaraguá, Pajussara, Jatiuca, Ponta Verde, no cartão postal da cidade, são realizadas essas condutas violadoras, direitos humanos e abusivas. E as pessoas em situação de rua não têm o devido acolhimento, o devido encaminhamento e assistência, tanto social como na parte da saúde que elas necessitam. Outra determinação presente na petição ajuizada semana passada, segue padrões de um decreto federal em garantir abrigo adequado, comida, roupa e material de higiene. E olha, gente, vamos continuar ainda falando desse assunto sobre pessoas em vulnerabilidade social, porque recebemos pelo Pajussap a preocupação de um telespectador com uma pessoa em situação de rua lá em Jacarecica, que está há mais de uma semana precisando de socorro. Acompanhe. Aqui em Jacarecica, embaixo do viaduco, tem esse morador de rua. Ele está há mais de uma semana numa condição péssima, com a infecção absurda. E também a gente chamou o SAMU na quinta-feira pedindo para dar um socorro a ele. Levamos, levaram ele para a UPA do Jacintinho e no mesmo dia colocaram ele de volta. Ele veio andando e ele está morrendo no meio da rua, infelizmente. E não internaram o rapaz e a condição dele é essa. Nós procuramos o SAMU, mas ainda não tivemos uma resposta sobre a reclamação desse morador, que disse que chamou o SAMU para fazer o atendimento a essa pessoa em situação de rua e ninguém foi lá. E o morador segue sendo ignorado, infelizmente.